Porém, agora estamos procurando uma casa com espaço maior. É que a gente está planejando ter filho, né? E o apartamento já estava ficando bem apertado. A gente quer uma casa com bastante espaço externo, para os cachorros poderem correr, para o nosso filho poder brincar ao ar livre. E também a gente quer bastante espaço interno, porque a gente recebe bastante amigos de fora. Com certeza. Inclusive, eu preciso de uma casa com uma churrasqueira bem grande. Porque eu adoro fazer churrasco. Fora que os amigos também gostam. É verdade, é verdade. Eu quero uma casa nova, com bastante sol, que é para tirar o mofo. Bastante verde, bastante vida. Que é para eu ter uma vida nova com os meus filhos. Eu quero poder chamar os meus amigos para tomar um bom vinho. E para o casal, eu pensei numa casa maravilhosa. Uma casa que acabou de ficar pronta, num condomínio entre verdes, em Campinas. Um condomínio lindíssimo, com muito lazer, muita natureza. E o legal da casa é que a casa é terra. O terreno é grande, tem 1.200 metros. Com quatro suítes. Todas as suítes dando vista para a piscina. Um gourmet integrado maravilhoso. Ou seja, é a casa ideal para eles. Eu tenho certeza. Já para a Antônia, eu não tenho dúvida. É a casa que eu tenho no Jaguari. Uma casa com vista para mata. Maravilhosa. Uma casa com acabamento altíssimo padrão. Uma casa que eu tenho certeza que quando ela entrar na casa, ela vai se encantar. Vai ser essa casa que eu vou oferecer para a Antônia. Paulo. Oi, Suzy. A casa que você apresentou para o Marquinhos foi vendida. Aquela terra? Sim. Nossa. Ele ficou de me dar um retorno, não falou nada. Ah, perfeito. Vamos ter que arrumar outra opção para ele. Eu vou ligar para ele. Ok. Obrigado, viu? De nada. Não, não. Mas fica tranquilo. Fica tranquilo que a gente vai arrumar outra casa para você de igual para melhor. Fica sossegado. Paulo, você tem que me ajudar. Pode contar comigo. Eu estou aqui para te ajudar. Pode ter certeza disso. Ok? Eu entro em contato mais breve com você. Fica sossegado. Um abraço. Nossa. E agora? Não posso perder essa venda. Tenho que resolver o problema da Martinha. Pessoal, tem um desafio para vocês, hein? Agora eu quero ver. A casa que eu estava vendo com o Marquinhos, aquela maravilhosa, aquela terra, foi vendida. Quem vendeu? Eu tinha conseguido a casa ideal para o Marquinhos. Eles visitaram a casa, adoraram. Aí o que aconteceu? O Marquinhos demorou para dar a resposta. A casa foi vendida para outra pessoa. Eu não sei como isso foi acontecer. A gente foi viajar, eu perdi as noções da data e agora a Larissa está furiosa comigo. Ela quer aquela casa. Ela gostou da casa, mas foi vendida. Eu digo isso a ela. Mas quem disse que ela aceita? E agora o Marquinhos está desesperado. Imagina, a esposa estava sonhando com aquela casa. Mas nós estamos aqui para resolver. Então, Paulo, entrou uma para mim, no mesmo condomínio, nas mesmas condições que aquela foi vendida e que esse teu cliente quer. Terra também? Terra também. Nossa. Igual a família. Nós meio que criamos um mundo para a gente. Não estamos preocupados com o mundo externo, em questão do que as imobiliárias vêm fazendo, se os outros corretores estão vendendo. Um dia desses, um amigo perguntou, sabe aquele seu concorrente? Eu falei, não sei, porque eu não encaro assim. Eu não tenho concorrente. A concorrência somos nós, entre nós. E a gente tem trabalhado muito para que a gente tenha sucesso e tem dado certo. Paulo Mais Negócio tem se tornado cada vez mais referência no mercado imobiliário. A gente tem ouvido que o Paulo subiu a régua do mercado, porque os imobiliários, os corretores, têm se inspirado nele. E esses dias a gente estava em algum lugar e chegou um moço e falou, fala Paulo Mais Negócios, o cara que vende. E eu nem sei se aquele moço era corretor de imóveis. Pessoas que nem considerariam comprar as casas que a gente vende adoram assistir o Paulo no YouTube. Ele é simples, ele passa a ideia que todos podem comprar. O grande sonho dele é entrar no mercado imobiliário em São Paulo. E nós estamos trabalhando para isso. Olha, Paulo. Manila. Nossa casa vivia cheia. Nós tivemos seis filhos. Aquela criançada, os amiguinhos. Dava um trabalho danado. Pois é, mas agora todos foram embora. Casaram. Mas agora tem os netos. É, não é um ou dois, são três para cima. Eu nunca pensei que eu fosse dizer isso, mas a nossa casa ficou pequena. A gente precisa de uma casa ampla, confortável, para receber todo mundo. Quando eles vierem visitar a gente. E tem visitado bastante, graças a Deus. É uma casa bem gostosa, para a gente poder fazer lanches, receber toda a criançada de novo. E tem que ter um lugar para a gente poder assar uma carninha, assar pizza e tomar cerveja com os amigos. É, isso não é fundamental, mas é necessário. Eles parecem fofos. E aí, o que é que vocês têm para mim? Já para os clientes Arthur e Marisa, um dos nossos corretores trouxe uma casa ideal. Que eu tenho certeza que é o que eles procuram. É uma casa nova no condomínio Alphaville Cantinas. Uma casa com padrão altíssimo. Uma casa com elevador, com gourmet maravilhoso. Enfim, home cinema. É um verdadeiro cinema. Tenha certeza que é a casa que eles estão buscando para receber a família dele, receber os netos, né? Que é o que eles estão querendo. Um aconchego bacana para receber toda a família. Eu sugeri essa outra opção para o Paulo, para ele oferecer para o Marquinhos. Porque essa casa tem praticamente as mesmas características da outra. Ela está no mesmo condomínio. Uma casa com 1.200 metros quadrados de terreno. São quatro suítes, terra. E os ambientes são todos integrados com a área de lazer e a área gourmet. Paula, olha isso aqui. Pegaram nossas fotos. Não trocaram nem a ordem das fotos. Nossa, é mesmo. Ah, mas isso é um elogio. É sinal que o nosso trabalho está sendo bem feito. Ah, como assim? Vou mandar uma missão de bem desaforada para ela. O que eu aprendi é que não vendemos parede e não vendemos tijolo. Nós vendemos qualidade de vida, bem-estar, momentos, praticidade. Enfim, é tudo isso que o Novo Lar tem que trazer para o nosso cliente. Na verdade, nós não vendemos imóveis. Nós realizamos sonhos. Tudo bem? Como vai? Sejam bem-vindos. Fizeram uma boa viagem? Fizeram sim. Que bom recebê-los aqui. Você é uma cara de sorte, hein? Conseguiu uma casa maravilhosa, com as mesmas características da outra. Casa com padrão divino. No mesmo condomínio. Olha que bacana. E tenha certeza que você vai encantar a sua esposa. Vamos vencer? Vamos vencer. Olha que linda, a fachada da casa. Casa divina, um pé direito, bem bacana. Olha essa porta aqui, né? Aço cortenho. Enfim, você vai ver o acabamento da casa. Olha que linda. Olha o hall de entrada já. Olha aí, Larissa. Eu vou te surpreender, hein? Pode ter certeza disso. Vamos, estou esperando. Então, vontade. Por favor, como eu disse, sintam-se em casa. Afeto. Vou deixar vocês bem à vontade, para vocês sentirem a casa, a energia da casa. Enfim, fiquem à vontade, por favor. Eles são bonitos, né? Os deles... É, eles passam bem... É mais extensa, né? Aqui dentro. Esse muito lindo, muito lindo. Muito lindo. Qualidade, bem-vindo bastante, é um pra, né? É. Olha aí, tá lindo? Olha só, que não conseguiu. Essa parte foi bonita. Olha só, amor, nessa coça, olha essa linda. Que lindo. As cores, as cores são mais... São mais vivas. Mais, não, não mais vivas, mas tranquilos. Mais tranquilas. Era muito branco lá. Eu gostava, mas eu queria ficar assim. Ah, que bom. O fogão já está colocado aqui. Perfeito. Vamos ver aqui, irmão. Ah, uma despensa. Não tem uma despensa menor. Não, não tem uma despensa menor. Está perfeita, né? Está ótima. Está lindo. Com porta, tranquila. Olha ali. Ah, esse é o lugar preferido, né? Churrasqueira. Que perfeita. Olha a perfeição. Olha a perfeição. Bonita mesmo, hein? Imaginou a sua família aqui? Nossos amigos. Valeu, que eu ia surpreender vocês. Paulo, você falou e disse, hein? Está vendo? Está bem bonita essa casa. Maravilhosa, né? Uma casa com acabamento divino, terra também, tá? Ou seja, só tem agregado, tá? O acabamento dela, maravilhoso, super bem localizado. Vamos ver a suíte master. Que linda que é essa casa. Olha a piscina, enfim. Você viu como a casa também é bem aleijada, clara, né? Ela tem essa integração aqui, ó. Com paisagismo, com beijo. Olha que delícia esse bicho, né? Que lindo aqui. Você pode integrar ele com a sala, né? Colabar um banco aqui, enfim. Aí é você, pessoal, né? É uma coisa bem pessoal. A gente tem ali a área íntima dela, que é muito legal. As suítes. A master, você vai adorar a master. Vamos lá, por favor. Aparece a primeira suíte? Fiquem à vontade. Pode ir lá. São quantos leites aqui? Quatro, gente. Quatro, gente. Essa é uma master maravilhosa. Ah, sim. Tenho certeza que vocês vão se encantar. Olha, tem um closet. Um acabamento divino da casa. As portas de correr, olha o panorama. Olha o dinheiro aqui, o acabamento do banheiro. Olha, muito bonito. E contemplando a área externa, com a piscina, né? Tudo de frente, né? Exatamente. Olha que delícia. Cama aqui, bem gostoso, uma TV, um ambiente integrado. Bem iluminado. Maravilhosa, né? O acabamento dela era assim, lá, as portas, todas baqueadas. Acabamento da casa, não há nenhum. Aqui a gente tem a sala índia, uma hora e meia, 40 minutos. Gostou, né? Sim, sim. E ali é o espaço pra vocês, né? Você vai deixar vocês vencerem. Fiquem à vontade, por favor. Gente, vai lá. Vencendo. Tô gostando. Gostou? Hum. Bom. Tá sensacional, né? Os barros, eles são ótimos. Mãe, no fundo a gente não viu ainda. Você viu? Vamos dar uma olhada aqui. Olha esse closet. Muito perfeito. Muito grande. Esse acabamento. E esse banheiro é maravilhoso. Olha isso, o banheiro. Não tem churrupa aqui. Cadê o churrupa aqui? Ah, não tem churrupa. Tem churrupa? Tem churrupa. É isso. Uau, que massa. É que você tá ótima, não? Tá maravilhosa. Tá seguroso? Vamos fechar nessa. Calma. Olha esse espaço. Que bacana. Pra você soltar os seus pets, tá vendo? Aham. Sim. Pra essas culturas criança. É lindo. Vai se divertir bastante. Muito, muito lindo. Olha só. Aqui acho que de andar ainda tem gostado da piscina aqui, né? Piscina, você viu? Uau. É que nós já temos acesso à piscina. Piscina. É, eu adorei. Você gostou. 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 Eu achei maravilhosa. Maravilhosa. Assim, as cores quentes me conquistavam. Olha, que dica maravilhosa. Você pode ter certeza que dessa vez eu não retornei o braço. Tá na sua mão, hein? É isso aí, gente. Fico bom. Fico feliz em poder atender vocês. Espero que eu não podesse fazer parte desse momento maravilhoso dentro de vocês. Muito obrigado, Paulo, por superar as minhas espiritativas. E eu é que agradeço a oportunidade. Fiquem com Deus. Obrigada. Agora vocês, hein? Eu gostei muito mais dessa casa do que da outra. Juro? Juro. Dessa vez você escapou, viu? Obrigado, Paulo. Você me salvou. Ela ia fazer da minha vida um inferno. Eita. Tudo bem? Como vai, Arthur? Prazer em conhecê-lo pessoalmente. Tudo bem? Tudo bem, Marisa? Marisa, como vai? Seja bem-vinda. Tudo bem? Chegaram bem aqui? Graças a Deus, sim. Que bacana. Viram o condomínio? Que lindo. Maravilhoso. Você não tem noção do clube que tem esse condomínio. É coisa de doido. Preciso conhecer. E a casa que nós vamos conhecer... Simplesmente maravilhosa, né? Olha que linda a fachada da casa. Já gostei da frente aqui. Essa casa, ela supera em acabamento assim, absurdamente. Ela é... Linda. Vamos lá. Vamos conhecê-la. É diferente. Olha só. Não é? Arthur, como eu estava falando pra você, Marisa, a casa é nova. Então, quando é nova, a arquitetura é moderna, contemple os ambientes, ambientes integrados. Olha a casa. Ela é totalmente arejada, é uma casa replada. Você vê, não tem praticamente lâmpada acesa e a casa está super clara. E essa casa tem um acabamento assim, que é surpreendente. É uma coisa divina. A casa é um padrão do que vocês procuram e que vocês merecem, né? Com certeza, né? Com certeza. Gostei muito do gramado, né? Sim. Gente, fica à vontade. Eu vou apresentar alguns detalhes, mas eu quero que vocês sintam à vontade. Depois aqui a gente vai conhecer. Você tem uma home cinema que você mantém. Jurão. Toda equipada. Aliás, a casa é toda automatizada. A casa tem som ambiente. Nossa. Você pode usar o som diferente de cada ambiente. Ou seja, é uma casa assim divina. Quer começar por aqui, por favor? Vamos. Olha que bacana isso aqui, ó. Essa porta aqui maravilhosa. Então, a cozinha você pode usar tanto para ela. É cozinha fechada com integrado ao ambiente. Olha que bacana. É bem de graça. Olha aqui. A casa, ela já está semi-imobiliada. Ou seja, já tem todos os elétricos domésticos. Tudo de primeira, tudo zero. Essa casa nunca foi habitada. Ela é zero quilômetros. Fique à vontade, gente. Por favor. Vamos colocar automaticamente as coisas da cozinha. Maravilhosa. Olha. Bem prático, né? Sim. Que bonito. É uma casa para te oferecer vida prática. Você falou tudo. É verdade. Que delícia. Imagina se eles vão se divertir, né? Numa casa dessa. Com os amiguinhos. Aí eles vão ir brincar. Lanchinhos. Já estou imaginando fazer. Olha, você tem cara de quem gosta de um churrasquinho, né? Não, cara. Dá para pegar a sua cara, né? Que você gosta, né? Aqui, como eu costumo dizer, é o canto do guerreiro. Olha que coisa deliciosa esse ambiente. Vamos, hein? Vamos. Já com a churrasqueira, uma churrasqueira maravilhosa. Duas cervejeiras ali. Nossa. Olha que ambiente. Ai, bem gostoso. Bem prático mesmo. Gente, pode andar à vontade. Eu costumo dizer que você tem que sentir a casa, né? A verdade é isso. Sentir o ambiente. Só que é apenas um espaço de sentar. Olha que lindo. Tem uma lareira com esse sofá maravilhoso que já pertence à casa. Olha que ambiente. Pode entrar lá. Você sentiu o frio, né? Que gostoso. Sinta-se em casa, por favor. Ai, maravilha. Tem que sentir. Ai, me adorei. Preparada já para você pôr sua tela ali. Tudo integrado, com ar-condicionado central. Aproveita bastante, né? O ambiente. Sim, sem dúvida. Olha que delícia. Olha que delícia. Piscina maravilhosa. Por tudo que você me passou, tenho certeza que é a casa que atende vocês. Não dá uma sensação? Com certeza. Estou impressionado. Eu adoro água. Eu adoro água. Minha água está bem visível aqui. Que bom. muito gostosa. Muito gostosa. Nossa, e a criançada, então. Nossa, vou fazer a festa. Vou continuar dando trabalho. Pois é. Ah, trabalho gostoso. Você vai, vou, fala, deve mimar as crianças, né? Não sei. Com certeza, né? E aqui a gente tem mais controle, porque é assim, um nível, né? Sim, sim. E você consegue ter assim, mais domínio da situação. Você senta aqui e deixa a monecada. Deixa a monecada. Ah, é uma delícia. Fica à vontade, gente. Ah, eu gostei. Que bom. Ah, isso. Extremamente bem bonito. Delícia, delícia. Você gostadinho, tá? Carol, pelo jeito da sua esposa, você já veio preparado pra fazer um pix? Oxe. Já se prepara. Já tô vendo aqui a gente. Já me passa o pix. Vai ter que sair daqui pro cartório. Dá uma olhada nessa mão no cinema, cara. Pra você subir. Ai, que gostoso. Ai. Ele fica mais fresquinho. Ah, com certeza. Você gostou? Eu vou dormir aqui. Não, é por favor. Tendo filme. Ai, que delícia. Que maravilha, hein? Os meninos que vão gostar. Não, certamente. Videogame. Maravilhosa, né? Nossa. Você viu esse detalhe aqui? Que delícia. Que isso. Vamos lá. Vamos acertar aqui, ó. Ah, meu Deus. Eu não falei que eu ia dormir aqui? Pronto. Delícia. Nossa. Ai, que delícia pra relaxar. Isso é conforto, né? Nossa, que incrível. Pensar em tudo. Conforto que vocês merecem. Obrigada. Não, e a disposição dos ambientes, muito gostoso. Pensar em tudo. Tudo prontinho. A casa pronta pra vocês mudarem. Não tem que fazer nada. Prontíssimo. Nossa. Show. Amei. Um dos detalhes que você me disse que queria uma casa terra, né? Mas uma casa terra nesse padrão é um pouco difícil. Porém, essa casa tem uma coisa maravilhosa que é elevador. Então, isso vai... Tem um elevador? Exatamente. Então, isso vai... Também ele sai lá na parte... Mais bom pra mamãe. Na parte superior. Enfim. Jogando as escadas, né? Tem um elevador instalado, tudo funcionando. Tudo certinho. Minha sogra tá precisando disso. Vai ser perfeito pra mamãe. Perfeito. Aí, aqui a gente tem o... Marisa. Um lavabo maravilhoso. Dá uma olhada no acabamento e se lava. Olha essa torneira que linda. Então, essa torneira era de uma marca alemã, tá? Todos os metais da casa são de uma marca alemã. Gente. Olha essa pia esculpida, essas pedras. Você já tem lugar no peito do lavabo. Marisa nem é alemã, né? Detalhes sobre isso. Nem é de origem. Aqui no escritório, bem bacana. Olha aqui o som rosto. Olha que delícia. Um som ambiente, bem claro. Ah, esse escritório vai ser meu. Tá bom. Aí vocês definem o que eu não me invento nessa conversa, tá? Aí é com você. Não, já tá definido, né? O som ambiente da casa, você pode, em cada mente, escolher um tipo de som. Sim. Tá? Então, você não tem briga. Um quer ouvir um clássico, outro um rock, outro... Enfim, aí fica uma gata. E é bom porque tem sempre contato com a natureza. Sim. Pra mim é fundamental. Muito importante. Muito importante. Essa esposa tem muito bom gosto, viu? Parabéns. Tu também tem. É. Como eu disse, sintam-se em casa. Ai, eu amei. Já estou em casa. Olha que maravilhosa essa escada. Não vai nem embora, velho. Não. Amor, você tem que trazer os móveis, porque eu vou ficar. Ah, acabou. Olha que divina essa vista do living pra piscina. Imagina, Marisa, Arthur, você trazer aqui um profissional, um arquiteto, um designer de interiores e deixar essa casa do seu gosto, de móveis, montadinho. É um sonho mesmo. Maravilhosa, né? Aqui a gente tem a primeira suíche. Ai, que lindo. Olha que janela. Amei aqui o banheiro. Que espelho. Que beleza. Tem um closet aqui. Não é isso? Não é isso? Não é isso? Não é isso. Você viu closet aqui? Viu closet? Tá louco. Tem um closet aqui. É bem prático. Gostei disso. Olha o acabamento do banheiro, que lindo. Não, e a luz pra maquiagem é bom? Já tem um apoio aqui, ó. Pois é, Rita. O acabamento é muito legal. Bom, então nós temos aqui na parte superior quatro suítes, né? Três são todas espelhadas, como a gente acabou de ver. E eu quero apresentar pra vocês a cereja do bolo aqui de cima, né? Que é a master, né? Olha que bacana. A gente tem essa copa aqui, que é muito importante, né? Se você quer uma refeição rápida, uma noite, uma água, enfim, uma cerveja, né? Já viu a cervejinha, né? Enfim. Pra precisar subir as caras. Bem bacana. Aqui a gente tem o vidro que contempla aqui a fachada, a piscina, a vista, né? O pôr do sol é aqui, maravilhoso. E ali a Máxima, gente. Fica à vontade. Vamos lá. Se surpreendam com a Máxima. Você que vai escolher mesmo. Ai, que delícia. A gente consegue se... Sim. Olha o espelho. Hummm. Bem bonito. Olha isso, que lindo, amor. Olha aqui, imagina você acordar de manhã com essa vista, que delícia, né? Tem uma coisa ali, cara, que a Marisa vê, vai ficar doida, né? Porque a esquerda dela. Eu já... Ali também. Nossa, amor. Olha o tamanho desse clube. Esse é o seu, né? Eu vou ter que achar um pra mim. Hummm, pras minhas produções aqui. Que delícia. Olha com as blusas. Muito espaço. Bastante espaço. Muito bom. Olha o banheiro. Bem visto. Ai, que lindo. Amei. Adoro banheiro. Olha aqui as luchas aqui fora. Ai, tem um banquinho pra gente esfregar nossos pezinhos. Hummm, isso é pra você. Adoro banheiro. Eu vou usar essa ducha aqui. Vou ficar aqui também. Ai, amei. Então, Arthur, Marisa, o que acharam? A casa é tudo que você falou que era. Eu estou absolutamente surpreso. Eu não esperava que fosse tudo isso. Achei que você estivesse exagerando. Maravilhosa. Maravilhosa. Essa é a palavra. Maravilhosa. Nós gostamos de verdade. E o que falta pra gente fechar o negócio? Bom, ela gostou, né? Então... Eu quero. Acho que a gente está fechado. Vamos conversar lá que falta de detalhe, mas acho que a gente fechou. Pra ontem. Que bacana. Bacana. Vou esperar ansioso aí pela resposta positiva de vocês. Tá ótimo, você também. Pode esperar. Foi um prazer atender vocês. Prazer foi nosso. Fiquem com Deus. Obrigado. E vocês vão tomar a melhor decisão, não tenho dúvida disso. Com certeza. Eu acredito. Obrigado. A casa é perfeita. É do tamanho que a gente queria. Dá pra acomodar todo mundo. E tem lugar pra gente assar uma carninha, tomar uma cerveja com os amigos. Que era tudo que eu queria. É, não é o mais importante, mas é fundamental. E aí, amor? Como que ficou a gente? Ah, mandei uma mensagem bem brava pra ela. E aí, resolveu? Deixa eu ver se eles tiraram... Nossa, pegaram mais fotos. Nossa, não acredito. Ah, fala pra eles postarem os vídeos que eu narro os imóveis. Pelo menos eles fazem uma publicidade pra gente. O que você acha? Isso eles não querem, né? Eu vou bloquear, quero ver, pegar mais fotos. Nossa. E como vocês viram, a cada cliente é um desafio maravilhoso. Pois não vendemos imóveis, realizamos sonhos. Como diz o meu mentor, pessoas precisam de pessoas. Obrigado por estarem aqui. Nos encontraremos nos próximos episódios. E não se esqueçam. Pessoa Imóveis Alto Padrão. Paulo Mais Negócios. Quebramos! Quebramos! Pessoa Imóveis Alto Padrão. Quebramos! 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau.